A calma tempestade que está dentro de mim Faz tempo que eu oro, mas parece não me ouvir Está chovendo muito, quase que fiquei sem chão Mexeu com a estrutura do meu simples coração Já quase destruído, não consigo levantar Mas ainda estou clamando, Senhor, vem me ajudar Pai, Tu és o meu sol, és o meu farol, és o meu farol Me guias, em Tua promessa eu sinto Que nunca estou só És o meu farol, és o meu farol E eu te sigo pra descansar por Tu Tu és o meu porto Aí Tu vens e molda tudo aqui Traz paz de novo a mim Faz tudo novo de novo Aí Tu vens e molda tudo aqui Traz paz de novo a mim Faz tudo novo de novo Não há mais tempestade aqui dentro de mim A Tua calmaria me permite Te ouvir Tua voz é melodia da perfeita canção Refez a estrutura do meu simples coração Quão maravilhoso é poder te ouvir Saber que existe um Deus tão grande que olha pra mim Pai, Tu és o meu sol, és o meu farol, és o meu farol Me guias, em Tua promessa eu sinto Que nunca estou só És o meu farol, és o meu farol És o meu farol, és o meu farol Eu te sigo Pai, Tu és o meu sol, és o meu farol, és o meu farol Me guias, em Tua promessa eu sinto Que nunca estou só És o meu farol, és o meu farol És o meu farol, és o meu farol Eu te sigo Pra descansar no porto Tu és o meu porto És o meu farol, és o meu farol Me guias És o meu farol, és o meu farol Me guias, és o meu farol Amém Amém Amém